Mercedes-Benz promove ação para 30 mulheres se habilitarem a dirigir caminhões. Um sonho se tornando realidade, confira! A fábrica da Mercedes-Benz do Brasil, em São Bernardo do Campo, no Grande ABC, recebeu em dezembro uma visita muito especial, fechando a promoção na direção dos seus sonhos, que custeou cursos de formação de condutores para habilitação profissional da categoria C para 30 mulheres. As vencedoras estiveram na empresa para participar de várias atividades, como a visita à linha de produção, além de se conhecerem pessoalmente. Ao receberem sua CNH de motorista profissional, podendo assim dirigir caminhões e trabalhar no transporte de cargas, essas mulheres deram início a uma nova caminhada em suas idas. Com essa iniciativa, a Mercedes-Benz celebrou essa transformação, promovendo um encontro marcado por muita emoção e histórias de vida de superação e conquistas. Marina Hart, uma das ganhadoras da promoção, por exemplo, filha e esposa de caminhoneiros e mãe do Augusto, praticamente foi criada numa boleia. Ela diz que ama e não quer outra vida a não ser estar na estrada. Viaja sempre com o marido e divide com ele a direção do veículo. Já Patrícia Souza sempre teve o sonho de se tornar caminhoneira. Ela adiou esse plano por um tempo, mas agora, como vencedora da promoção da Mercedes-Benz, vai poder realizá-lo. Filha de uma costureira e de um caminhoneiro, Simone Soga, também é casada com um caminhoneiro e mãe de dois meninos. Ela conta que desde pequena viajava com o pai pelas estradas do país. Saiu de sua cidade natal para estudar, mas diz que a estrada é o seu sonho. Até aprendeu a fazer pequenos reparos no veículo e agora, sempre que necessário, ajuda o marido e o pai. Agora, com sua CNH da categoria C, quer trabalhar com o que realmente ama. As agora motoristas profissionais foram recepcionadas na fábrica da Mercedes-Benz por Ebru Semizer e também por Jefferson Ferraris, diretor de vendas e marketing caminhões. E por João Moita, o embaixador da Voz das Estradas, movimento criado pela Mercedes-Benz para ouvir as opiniões e sugestões de motoristas e transportadores de todo o país. A promoção na direção dos seus sonhos é parte importante das ações do movimento A Voz Delas, na medida em que, além de viabilizar o caminho para a realização dos sonhos dessas 30 mulheres, ainda amplifica essas vozes pelas estradas brasileiras. A ação foi lançada em 8 de março de 2021, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A empresa custeou os cursos de formação de condutores para que elas obtivessem a habilitação profissional. Isso incluiu as despesas do Centro de Formação de Condutores, o número de aulas práticas exigidas por lei e o exame prático do DETRAN, além de exame médico e psicotécnico e de exame toxicológico necessário para a obtenção da SNH categoria C. A visita à fábrica da Mercedes-Benz foi então o momento de cada vencedora celebrar o começo de uma nova vida, em que novas possibilidades e oportunidades passam a fazer parte de suas rotinas. A programação do dia incluiu visita à linha de produção, teste e drive de caminhões no circuito interno, palestras de empoderamento com Vanessa Mariano, Paula Demenegi e Nick, motoristas e influências do segmento, além de um show de stand-up comedy com Cris Baiva. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho